Nós enfrentamos uma situação muito difícil, tivemos aí um massacre midiático, que em 2016 nós tivemos 13 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula, 13 horas. Vocês devem lembrar daqueles dutos da Petrobras jorrando dinheiro, e a nós cabia notas, notas que eram lidas no final, 693 editoriais contra Lula e contra o PT. Foram 55 capas das três principais revistas do Brasil. Uma mentira fica sendo repetida e vai criando nas pessoas a ideia que não deve ser criada. Por isso que nós vamos fazer esse debate, queremos discutir com a sociedade e queremos debater com vocês. Aliás, eu acho que seria importante se a imprensa abri esse espaço para esse debate. Eu estou naquela fase de Tereza que eu gosto de todo mundo. Esse coração apaixonado pela Janja agora tem espaço para eleitores sem pedir a que partido está o eleitor. Eu quero é conversar com o povo brasileiro. Eu não vejo nenhum sentido você querer agradar um acionista minoritário americano e não querer agradar o consumidor majoritário brasileiro. Eu estava esperando essa pergunta. E uma das coisas que a gente quer fazer em primeiro plano é a gente recuperar a nossa credibilidade internacional. Os americanos vão votar a gostar do Brasil, a China vai votar a gostar do Brasil, a Alemanha vai votar a gostar do Brasil, o Macron e a França vão votar a gostar do Brasil, a Bolívia vai votar a gostar do Brasil, a África vai votar a gostar do Brasil. Eu não vou gostar de todo mundo.